Toffoli anula atos da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Decisão do ministro do STF abrange todas as medidas a respeito do Executivo, mas mantém delação premiada. Uma loucura, uma loucura. Eu realmente gostaria de falar um pouco mais, mas o bom senso grita nos meus ouvidos vai devagar, Boris, vai devagar. Você vê, até o Boris, ele está com medo de se expressar. Não é? 61% da população brasileira, de acordo com a pesquisa, diz ter medo do que pensa, do que fala. E aqui o Boris, ele fala abertamente. Eu tenho que usar a coerência, está gritando no meu ouvido. Eu não posso falar o que eu quero falar. Ele tem medo de ser preso. Ele tem medo de ser perseguido. O Brasil é isso. O Brasil é isso. Você pode ver, ele parou porque ele tem medo de dizer. tem algumas palavras que definiriam melhor esse tipo de ocorrência. E, para completar, pegaram o José Dirceu, também não entraram no mérito, numa das turmas do STF, por 3 a 2, 3 a 2. Aí é onde a gente dá vontade de falar um palavrão. É aquele momento ali do palavrão. Porque eram dois votos a dois votos e o voto decisivo foi de quem? Nunes Marques. Outro que não é juiz, que foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. Inacreditável. O cara escolhido pelo Bolsonaro, que supostamente é um cara de... um cara direito, ele dá o voto para soltar o bandido petista. É inacreditável. É inacreditável. Você para assim e fala, meu Deus do céu, cara. É tipo, eu sei que vai chegar alguém que vai passar pano. Não, Fábio. É que o Nunes Marques foi uma jogada estratégica. Foi um xadrez 5D, Fábio. Ele soltou o Dirceu para que o Dirceu andasse de bicicleta e andando de bicicleta e aconteceria isso. Não, não. É porque o Nunes Marques é outro verme que está no STF. É mais um. É mais um. Que não merecia estar ali. Mais um. Mais um. E um grande erro, né? Um grande erro. Grande erro. Isso aqui. O Nunes Marques solta o Dirceu. E o Dirceu, todos nós sabemos que é o Dirceu. Muitos acreditam que ele é o cara que está por trás de toda a sacanagem. Ele é o cara que disse, né? Que... Como é que é a mesma palavra que ele falou? Que nós tomaremos o poder. Não é? Ganhar a eleição não é ganhar o poder. Mas algo mais ou menos assim, outras palavras, a cadeira da presidência não quer dizer nada. Tomar o poder é outra coisa. E eles têm tomado o poder. Mas quem é que fez isso? O Nunes Marques. O Nunes Marques soltou o... Cara, porque muitas pessoas acreditam que o Dirceu está por trás do Lula. Ele que é o cara que bota o negócio do Lula. Quer dizer, porra, mano, como é que alguém vai soltar o Dirceu o Dirceu? Entendeu? Vai soltar o Dirceu, mano? Tem cinco, três votaram ao favor dele, dois contra. E agora? Então,